Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa iAmigos na Internet, apresentado por mim, Ricardo Nimi, trazendo sempre muita cultura, entretenimento e informação para você, as nossas famílias e também os nossos amigos. E você pode acompanhar tudo e até mais aí no nosso portal iAmigos.com.br. Também pode nos encontrar nas redes sociais no arroba programa iAmigos e também tem o nosso e-mail contato arroba iAmigos.com.br. E nesta quarta-feira nós vamos falar muito do que? Das atrações programadas para esse meio de semana com a nossa agenda iAmigos. Também tem o que? A homenagem aos aniversariantes desta segunda, terça e quarta-feira aí com o nosso iAmigos sociais. Então, estão preparados? Então, vou rodar a nossa vinheta de abertura, veja aí os nossos parceiros, as campanhas que estão aí acontecendo na nossa região e daqui um minuto voltamos em definitivo com mais programa iAmigos na Internet. Estamos de volta em definitivo com nosso programa iAmigos na Internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, vamos ver aí o que está programado para acontecer de atrações culturais nesta quarta e quinta-feira na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba com a nossa agenda iAmigos. O sarau, oferenda com Júlio Pompeu, aproxima autores pela vertente poética da contracultura, com poemas de Leminski, hoje às sete horas da noite, no Espaço Arena do Sesc Campinas, gratuito, classificação livre. E projeto Duplos, que visa conjugar música e dança, apresenta a bailarina Thalita Florencio, contrabaixista Pedro Macedo, hoje às sete horas da noite, no Jardim do Galpão do Sesc Campinas, gratuito, classificação livre. A 32ª Bienal de São Paulo, com uma seleção especial de obras, continua até o dia 30 de abril, de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 9h30 da noite, no Galpão Multiuso do Sesc Campinas, gratuito, classificação livre. A ação educativa, com educadores que recebem grupos para dinâmicas coletivas, a partir da visita à exposição da 32ª Bienal de São Paulo, até o dia 28 de abril, de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 10h da noite, gratuito, classificação 10 anos. A ocupação Selva de Pedra, do cartunista Caeto, continua até o dia 7 de maio, de terça a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, e aos sábados e domingos, a partir das 9h30 da manhã, na Comendoria do Sesc Piracicaba, gratuito, classificação livre. O projeto Duplus, que visa conjugar música e dança, apresenta a dançarina Kei Sawal e o pianista Alexandre Zamit, nesta quinta-feira, às 7h da noite, no Jardim do Galpão do Sesc Campinas, gratuito, classificação livre. O cantor e compositor Edu Sereno apresenta as músicas de seu álbum de lançamento, O Pão que o Diabo amassou, outras músicas do álbum Esquinas, Janelas e Canções, nesta quinta-feira, às 8h da noite, na Comendoria do Sesc Piracicaba, gratuito, classificação livre. E a cantora e baixista de blues e soul argentina, Jess Condado, apresenta o seu primeiro disco, Shards of Blues, nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, na área de convivência do Sesc Campinas, classificação livre. E agora no programa Ai Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos, os aplicativos sociais, a homenagem aos aniversariantes da segunda, da terça e da quarta-feira, com o nosso Ai Amigos Sociais. Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes da última segunda-feira, 24 de abril de 2017. Os parabéns vão para Cris Fitt, da cidade de Piracicaba, também a jovem Isabela Santos, da cidade de Americana, também ao empresário Luiz Augusto Janete Machado, da cidade de Piracicaba, também de Piracicaba o nosso amigo Mário Henrique Minhaese, também fez aniversário de Campinas a Nicea Aleixo, de Americana a nossa amiga Renata Bonon, e também de Americana a nossa amiga Roberta Gomo Piloto. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, compartilhe com as suas famílias e os seus amigos e muitas felicidades. Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes da última terça-feira, 25 de abril de 2017. Os parabéns vão para a jornalista Adriana Matiuso, da cidade de São Paulo, também a Cristiane Borges, lá de Chuí, no Rio Grande do Sul, também o meu grande amigo Oswaldo Baccarini, da cidade de São Paulo, e ao cantor Hortávio Carlotto, da cidade de Americana. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, compartilhe com as suas famílias e seus amigos e muitas felicidades. E os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta quarta-feira, 26 de abril de 2017. Os parabéns vão para Maria Beatriz Baranzil Borghese, da cidade de São Paulo, também ao músico Nilo Bebê Camargo, da cidade de Piracicaba, também ao médico Rafael Basso, também da cidade de Piracicaba e de São Paulo, o nosso grande amigo Tato Cruz, vocalista lá do Fala Mansa. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, compartilhe com a sua família e seus amigos e muitas felicidades. O programa Ai Amigos desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. E quero também desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quarta-feira, um ótimo meio de semana a todos e conto com todos vocês amanhã, quinta-feira, com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. Tenha paciência, vá com calma aí na sua nave, tenha paciência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.